Olha quem tá ali, vai vendo. Eu quero ver, eu quero ver. Você tá vendo aí esses rapazinhos aí, contando esse telefone aí pra cara dele, falando aí? Na verdade, ele esqueceu de apertar o recorde pra começar a gravar. É isso que acontece quando a gente é youtuber novo. Um dia lá frente. Olha, olha aquilo ali. Esse carro ali na frente do caminhão. Dá pra ver? Eu não vou conseguir fazer um zoom, não. Olha as rodas do cara. Dá pra ver? Que coisa doida. Aqui ele tá parecendo aquelas carroças, aquelas carruagens, daqueles filmes antigos dos carroceiros lá, dos Gladiators. Que colocava aquilo ali nas carroças ali, pra poder encostar na carroça do inimigo do lado e furar o pneu. Aquilo ali é muito mais do que um mata-motoqueiro. Mata-motoboy. Olha lá. Aqui vai dar pra ver melhor. Não vai pro lado do caminhão não, que estoura o pneu do caminhão. Esse aí é o verdadeiro gladiador do asfalto. Gladiador do asfalto. Olha lá. Tá comendo faixa já. Tá comendo faixa. Já é perigoso alguém passar do lado. Meu, 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 meu. Cada coisa que a gente vê aqui nessa América que eu vou te falar pra vocês. Tá tremendo o telefone aí, né? Porque eu não consigo segurar. Não consigo segurar certinho. Esse zoom aqui tá totalmente adamastórico. aqui eu não consigo. Mas vai vendo. Olha. Vamos passar por ele. Vamos passar com cuidado, hein? Com medo. Vamos passar por ele, porque vai que, né? Chega perto de mim não, titio. Fica aí, titio. Certo. Senhor, estamos entrando aqui num lugarzinho chamado Atchafalaya. Fui pra esquerda ali porque tinha uma polícia aqui no... no acostamento, mas já saiu. Ela foi ali pro meio do mato agora. Deliciosamente. Ela quer fazer o U-turn, vai ver. Não sei isso. Estamos entrando aqui num tal de Atchafalaya. Eu não sei se Atchafalaya é o nome do parque, da região, da ponte, do prédio. Não sei. Não sei porque eu nunca pesquisei, né? E eu passei pela placa ali, eu li rapidinho, mas não deu tempo de ver o que é o tal do Atchafalaya. Eu sei que é essa ponte gigantesca aqui, ó. Que a gente passa dentro de um brejo. Sabe? Eu tô indo aqui no sentido East. Indo pro lado de New Orleans ali. Daqui a pouco tem a entrada do New Orleans. E essa ponte aqui é comprida pra caramba aqui nesse brejo aqui. E a velocidade aqui é 60 milha por hora. Na verdade é 55. Era 60 ali atrás. 55 milha por hora. O caminhão só pode ir na linha da direita. Não pode passar pra esquerda. E é isso aí. E a gente vai aqui nesse... Nesse meio aqui, né? Atchafalaya. Acho que eu já mostrei isso aqui já antigamente nos vídeos aí. Nossa aí. Já falei sobre Atchafalaya. Será que vale a pena falar de novo? Atchafalaya. Será que eu já fiz um olha só que interessante com Atchafalaya? Não me lembro. Será? Será? Bom. Se é que eu nunca fiz, vamos tentar fazer agora. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O Atchafalaya Basin Bridge é uma das maravilhas da engenharia moderna e é considerada como a ponte mais longa do mundo, construída em um pântano. Está localizada na Louisiana, nos Estados Unidos, e atravessa o Atchafalaya Basin, que é o maior pântano dos Estados Unidos. A ponte tem uma extensão de 29.290 metros, ou seja, cerca de 29 quilômetros. E é uma construção de concreto e asfalto que liga a cidade de Lafayette e Baton Rouge. A construção da ponte começou em 1971 e foi entregue ao público em 1973. Antes da construção da ponte, os motoristas precisavam atravessar o pântano usando uma estrada de duas pistas, o que causava atraso e congestionamento. Construir uma ponte num pântano foi um grande desafio para os engenheiros que trabalhavam no projeto. Foi necessário técnica avançada de construção, como a montagem de treliça de seção transversal e a construção de pilares em concreto que se estendem profundamente no fundo do pântano. Hoje, o Atchafalaya Basin Bridge é uma das principais rotas de transporte de carga e passageiro no país. A ponte é usada por caminhões que levam cargas pesadas, veículos de emergência e turistas locais e estrangeiros que visitam a área. Além disso, a ponte tornou-se uma atração turística por si só, com muitos visitantes parando para poder tirar fotografia e admirar a vista panorâmica do pântano. Caramba, tomou um tempão que eu não passo por aqui. Isso aqui é a ponte de Baton Rouge. Baton Rouge. Olha como é que é bonito, está embaixo. Vamos ver se dá para ver daí. Cidadezinha de Baton Rouge. Bonito mesmo. Não sei se está bonito para vocês, mas para mim aqui, olhando para a vista natural, está bonito. Isso aqui costuma ter um tráfego violento aqui nessa ponte aqui. Um negócio meio, na impressão, que é um negócio meio antigo, né? Feito há muitos anos atrás, quando ainda não tinha tanto movimento de carro. Hoje em dia, hoje não está dando movimento, graças a Deus, mas geralmente é muito movimento aqui. Deixa eu botar a minha cara aqui no vídeo que você viu também. Adoro, adoro colocar a minha carinha aqui para vocês poderem ver eu também. Fica mais, sabe? Mais assim, né? Como é que vai falar a palavra? Closure. Assim que fala? Não sei explicar, mas é mais, sei lá. Aproxima mais do vídeo, assim, quando eu estou aqui com vocês aqui também. Me vai, você está sentindo saudade, me vai passar aí desse lugar? Negativo. Já falei que esse estado aqui é o estado casal. Não vou falar o nome do casal, não, porque vocês já sabem o que eu já falei. Então, bota nos comentários. Me vai, eu sei, me vai. Qual que é o estado casal? Quem não sabe, é só olhar onde fica localizado a cidade de Baton Rouge. Baton Rouge. E aí você vai ver o nome do estado. Por que que eu falo que esse estado é o estado casal? É um casal. Não sei o que é. E eu lembro, quando eu passei aqui a última vez, que era muito buraco. Muito. Não sei como é que está agora. Eles já deram uma melhorada aqui, mas... O caminhão sofria. E naquela época eu não estava nas cargas especiales, então era carga pesada que eu pegava. Sabe? Pois é, sofreu aqui. Sofreu. Caramba. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó o lugar, ó o lugar. Vai vendo. É tudo assim, ó. Os pântanos. Pântanos. Os pântanos. Os pântanos da vida. Cheio de jacaré, hein. Por isso que nessa região aqui, nesse estado aqui, é que saiu. Tinha um programa de televisão chamado... Não vou lembrar também, não. Não vou lembrar. Mas vocês vão saber. De uns caras que ficavam matando, caçando, matando pato. Eles, né. Levaram os cachorros, comendo os brejos, matavam os patos. Ah, esqueci o nome. Os caras barbudo, barbudão, bigodão. Vocês vão saber mais que eu. Se até o dia que sair esse vídeo aqui eu lembrar... Eu vou botar aqui na tela pra vocês verem. Mas... Provavelmente eu não vou lembrar. Vocês vão saber mais que eu. Mas se tiver. Patom. Pra quem não sabe também. Tem um vídeo meu antigo. É quando eu comecei o canal. Lá atrás. Que passou um tornado por aqui. E eu tava com a cegonha do Craig. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia pra onde ir. Eu rio de medo. Então o motor ficava apitando. Falando com o tornado. Podia cair em qualquer lugar. Tipo assim. Procuro refúgio agora. Meu Deus. O que que eu vou fazer da minha vida? E agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço? Tô aí andando pra rua fora. Daqui a pouco desapareceram os carros. Aí tem um carrinho aqui. Eu tô ali de vez em quando. Ficou escuro. Era 9 horas da manhã. Já tinha enclareado o dia. Daqui a pouco ficou escuro de novo. Ficou desligar o farol do caminhão. E assim aquele. Sabe? É feio. É só quem passa por isso aqui. É que feio. Dá medo. Dá medo. Eu lembro que. Já aconteceu também. Quando eu morava no Texas. Uma vez. O alarme da cidade disparou. Aquela aqui. Alarme alto. Sabe? Aí a televisão começa a pintar. Se você tiver com a televisão ligada. Ela começa a pintar com um negocinho embaixo da tela. Assim ó. Procure refúgio agora. Saia de perto da janela. Vá pra banheira. Vá pro não sei. O closet. Fecha a porta. E não sei o que. No. Dá medo. Por quê? Em cima da sua cabeça tá lá as nuvens lá, né? Preparando pra cair o tornado. Mas você não sabe onde é que ele vai descer. Você tem que pedir a Deus pra ele não descer e você manda a sua cabeça. Porque. Na hora que ele cai. Né? É. Vamos entrar ali agora na rota. Doze. East. Olha. Quem continuasse aqui ia pra New Orleans. Tá vendo? Rota dez ali ó. New Orleans. Tem gente falando de Orleans. Mas eu acho que o pessoal que mora aqui fala New Orleans. Eu acho. Já ouviu uns vídeos. O pessoal fala New Orleans. Então. Não fala igual. E a gente vai pegar aqui essa doze. Rota doze. Indo pro lado de Hammond. Enfim. Na época que eu peguei esse tornado. Na melhor do tornado. Ele. Eu nem vi não. Onde ele caiu. Eu não vi nada. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei. Foi aqui. Em Bad Route. É. Eu tava um pouquinho mais tranquilo. Porque eu tava ali. Que cegonha. E a cegonha anda pesado o tempo todo. E mesmo se não andar pesado. Mesmo que ela esteja vazia. Ela não é tipo um paraquedas. O vento bate e passa. Porque é aquele monte de poste ali. Não é perigoso como um baú. Um baú sim é perigoso. Um baú é perigoso. Principalmente. Nessas cargas aqui em especial. Que tem um que é maravilhoso. Você só anda vazio. Sem peso nenhum. Mas. Ao mesmo tempo. É perigoso. Porque se tiver que ter dano à ventania. Seu caminhão vazio. É o primeiro que o vento leva. É tanto que já aconteceu. Aqui na vala. Eu até fiz um vídeo. Não sei por ser aquela vez. Ainda filmei. Tentei filmar também. Que naquele mesmo vento. Que tomou aquele caminhão. Eu passei por ele também. Só que eu tava mais pra cima. E eu. Eu só não caguei aqui. Nesse caminhão aqui. Que eu não ia poder parar pra limpar. É. Não dava na estrada assim. E o vento. Partia assim. Na carreta assim. E jogava a carreta pro acostamento. E eu. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vocês sabem o que fazer. Aí eu consegui pegar essa câmera aqui. Coloquei aqui pregada. Aqui no vídeo. Aqui. Contei pro retrovisor. Pra vocês poderem ver um pouquinho. Mas isso depois. Um pouquinho. Que já tava melhorando o negócio. Porque na hora que tava acontecendo. E o medo. Eu vou me... Eu tenho condições de. Parar de prestar atenção. Pra mexer com câmera. Não tenho. Nessas horas. Não tem como filmar nada. É. É. Te obrigado. Vai jogar poeira aqui em nós. Desligar o ar condicionado. Pra não. Sujar meus frutos. Entendeu? Complicado. Medo que você passa. É só quem passa que sabe. Aí eu lembro que naquela época. Algumas pessoas comentaram assim. Por que você não parou? Parar aonde? Essa é a minha resposta. Parar aonde? Conversando com o pessoal. Um americano veterano. Que sabe o que tá falando. Já dirige há mais tempo do que eu. De rota desse tipo. Eles falam o seguinte. Parar é pior. Quando começa a ventar desse jeito. Se é que. Né? Seja o vento ali de até. Botar. Acho que até. 40 milhão por hora. Tá ok. Se passar de 40 milhão por hora. Chegar de 40 a 50 milhão por hora. Aí começa a ficar perigoso. Mas se você para. É mais perigoso do que se você estiver andando. Andando um pouco devagar. E o pelo que o cara me explicou. Você tem que andar. Sempre olhando pra trás. Assim ó. Né? Sempre vigiando. Pra ver se os pneus da carreta não tá levantando. Porque se ele estiver levantando. Você tem que fazer que nem se você faz com bicicleta. Com bicicleta. Você vai equilibrando. No vento. Né? Por exemplo. Se você tá andando em bicicleta. Se você vê que você vai cair pra cá. Você vira pra que lado? Se você vê que você vai cair pra direita. Você vira pra que lado? Quem sabe andar de bicicleta sabe responder. Se você tá caindo pra direita. Você vira pra direita. Você vai cair. Você tem que virar o volante. O guidão. Pro lado que você vai cair. Aí você equilibra. Opa. E você foi pra cair pra cá. Você vira pra cá. Aí ele equilibra. E por aí vai. O rapaz falou pra mim que é a mesma coisa. Fica olhando. Se o pneu do caminhão começou a levantar pra cá. Levantar pra cá. O pneu do motorista. Começou a levantar. Você tem que virar pra que lado? Pra lá também. Que nem bicicleta. Vira um pouquinho pra lá assim e acelera. Não é pisar no freio. Não é acelerar. Porque daí a carreta corta o vento. A carreta corta o vento e volta pro lugar. De acordo com o que esse cara falou pra mim. Né? Eu nunca passei por uma situação dessa. Eu ter que ver se isso é verdade ou mentira. Graças a Deus. Mas que dá medo. Dá. Por isso que naquele dia eu não parei. Continuei andando. Com caudela ali. Andando umas 40 milhas por hora. Porque se precisasse acelerar eu acelerava. Caminhão vazio. E atento a todo o movimento ali do... Aqui dá medo. Nossa senhora precisa. Muito medo. Muito medo. Meio rio. Opa. É. Miranda Movers. A sua melhor opção de mudança nos Estados Unidos. Oferecimento. Presta atenção. Estamos aqui em Golf Court, Mississippi. Vou fazer umas compras no Walmart. Grocery Shopping. Be back in 30 minutes. Só que tá do outro lado, né? Não dá pra vocês verem direito. Tá escrito ali do outro lado. Só just in case. E aí daqui eu já avistei uma outra coisa maravilhosa. O paraíso. Vai vendo. Eu não consigo. Não consigo ver aquilo. E ficar quieto no lugar que eu tô. Então. Agora eu tô aqui. Eu vou lá comer primeiro. Ou faço compra primeiro. Como primeiro. Ou faço compra primeiro. Vou comer primeiro. Fica aí, Itamosei. Daqui a pouco papai volta. Maravilhoso. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri